Programa Rancho do Pescador, oferecimento Pousada Pesca Vida Dura, Avenida Acessórios, Pousada La Serena. Olá Pescador, muito bom dia. Mais uma vez, eu e minha parceirinha Nicole, aqui no nosso parceiro na Argentina, Pousada La Serena. Nós estamos aqui, nós trouxemos aqui um grupo de casais e de famílias. O pessoal acabou de sair para o rio e agora é a nossa vez. Vamos entrar na água, guia experiente, rio com muito peixe, uma pousada fantástica para te atender. E o resultado vocês vão ver agora, vamos pegar muito peixe aqui no Rio Paraná. Vem com a gente, eu sou Kiyoshi, minha parceirinha Nicole e começa agora o seu programa Rancho do Pescador. Vem com a gente, eu sou Kiyoshi, minha parceira. A gente, eu sou Kiyoshiên César, 27 horas ou 24 horas. E aí, eu sou Kiyoshi como a gente, eu sou Kiyoshi, minha parceira. E aí, você trouxemos as companhias, o seu Se inscreva no canal 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 Já chegou ou não? Se inscreva no canal 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 E aí, Nicole Vamos pôr na água E aí